ai vai e compra som, vende som, monta som, desmonta som, fiado som no papel som, compra som, vende som, monta som, desmonta som, monta caixa, vende caixa, compra corneta, vende corneta, compra twitter, vende twitter bom dia galera, galera do som automotivo ai que curte o canal duplo chamozinho olha galera que eu ganhei do Paredão Estranho, da empresa dele, Estranho Audio Parts, ganhei um presente, esse presente ele mandou para vários canais do youtube Rai Lambatera recebeu, Isaac Newton, Thiago Souza, eu vi ele também mostrando, e outros canais, selecionou e o charmosinho não ficou de fora, eu gostei mandou aqui, eu vou abrir, mostrar para vocês aqui o que seria, deve ser um drive, os meninos ganharam um drive P400, da marca do Estranho, o drive do momento vou pegar aqui o estilete, vou abrir, mostrar para vocês, e aqui onde eu passo ele aqui logo rapaz, falar aqui, em embalar produto, quem sabe é ele viu, bora rodar caixa de novo, o Paredão Estranho sabe embalar um produto, aqui não tem como cair nada não e ainda tem aqui uns, como é o nome disso aqui, é uma espécie de grampo, né, ó, aqueles que vem naquela caixa de médio, encaixa de grado, ele bota em caixazinha assim, não é tão muito pesado não, mas eu vou rasgando aqui, aqui não tem como perder o produto que tinha enviado, né galera, ó isso aqui que é embalar, não é aquele tipo de embalação que fizeram comigo não, há uma semana, duas atrás não além dele botar a caixa, ele dá envelope todinho com, com esse papel aqui, da marca dele, ó, material frágil, muito cuidado, entendeu vamos abrir aqui isso aqui olha aqui isopor muito isopor tanto isopor muito isopor aqui deve ser o dry, tá pesado esse aqui maneirinho deve ser uma guia de onda deixa eu pegar o dry aqui pronto a caixa não vem não, não vem mais nada não vou colocar aqui para depois a menos zangar, né sujeira o que que eu abro? aqui é o P400 tá vendo aqui, ó drive opa deixa eu botar o zoom drive polimida é a P400 de 8 ohms dependance o que mais que eu tenho para mostrar para vocês na caixa por enquanto é só isso vou abrir ela aqui esse negócio de abrir assim com a mão é um que estraga aqui apareceu aqui um adaptador para corneta de rosca esse aqui eu não uso e aqui é o drive a caixinha rasgou mas deixa ela aqui esse aqui é o drive, ó parafusinho prisioneiro para vocês usar aqui no drive vamos ver deixa eu limpar aqui assim não tiver nada pá, sujei o bichinho vou rasgar esse aqui por aqui por fora tu acha que tem mais parafusos aqui? tem cadê o tchum? é o merminho, né que colou aqui de novo essa são três pode ser usado na guia e no adaptador para rosca estilete daqui o P400 da EAP estranha de um partes sobradinho bonitinho acabamento top, né esse drive aqui é top esse marcou aqui com X deve ser o teste de drive vou mostrar aqui olha aí galera bonito demais esse QR Code aqui deve ser o manual do produto, viu galera? o manual do produto, ó galera os produtos dele, o manual é aqui ó nos QR Code se torna até mais fácil tu nunca vai perder o manual, né? bota o QR Code e vai logo para o site, para o manual para ver as especificações reparos de polimida e essa tampinha aqui ficou bonita, né? ficou de luxo tudo dourado assim até o símbolo aqui esse símbolo aqui é difícil não dá para piratear não é isso aí galera que é o drive do do estranho chegou outras coisas ali que eu pedi ali para ele ali é para mim botar no charmosinho ali depois eu vou dar um grau nelas para a gente botar pronto estou abrindo aqui a a outra caixinha estava até esquecendo dela e eu já peguei ela aqui já estou abrindo pronto caixinha abriu essa aqui é conhecida demais baladinha vamos botar aqui pare de dar um estranho, né? fala aqui Thiago quando tu tu melhora aí as correrias faz um adesivo para a gente deixa eu pegar aqui a caixa faz um adesivo para a gente que tu sabe que a galera gosta de adesivo faz um adesivo redondo EAP da estranha do parte aí tu manda um em cada um para a galera deixa eu ver aqui se isso aqui é adesivo esse aqui não é mais adesivo não, ó olha aí galera, ó massa não é mais adesivo isso aqui, ó ele botava adesivo eu vou pegar aqui as minhas para mostrar para vocês fazer a comparação logo é, bora continuar o vídeo aqui fazendo a comparação agora foi isso para acho que foi para isso que ele mandou esse drive entenderam? fazer um box fazer comparação e tudo deixa aqui vou pegar aqui peguei meu kit estranho aqui esse é meu kit estranho do meu som eu vou abrir primeiro essa guia aqui de onda para não comparar com vocês que não entenderam ainda o que eu fiz com as guias de onda e vocês vão entender agora bora ver, bora ver aqui é a guia de onda dele não tem referência nem na caixa tem na caixa vou mostrar para vocês tem na caixa sim a referência é a WGE 110 guia de ondas estranha audio parts WGE 110 se quiser comprar com ele está vendo aqui o site aqui é o site muita galera vem vem no meu instagram e no no youtube perguntar como é que compra do estranho ele tem representante nos estados do brasil tudinho pode perguntar lá para ele que ele responde e tem o instagram né o estrago do estranho audio parts o número né e o site loja estranho audio parts.com.br se eu não me engano ele tem promoção lá de frete grátis lá acima de de mil reais se eu não me engano galera se se não acabou já mas eu acho que é para o nordeste ou é para o brasil vocês dão uma olhadinha lá no site do ondas continuando fala aqui sobre as guias de ondas olha tem um folgado aqui eu já apertava tem outra folgada aqui também tem as guias de ondas folga eu 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 serrei as minhas guias de onda tudinho tá tudo serradinho vocês estão vendo aqui que ela é bem fininha aqui nessa parte aqui ó de encontrar com a outra fez tem um acoplamento aqui nessa parte ó ficou bem top né ó tá vendo acoplamento a dele a original ela vem maior olha a diferença eu vou botar aqui na linha entenderam olha a diferença ó só que é o mesmo produto eu cortei aqui em cima e aqui embaixo entenderam pra dar uma diferença lá no final de tamanho deu mais ou menos assim ó entendeu que eu ganhei mais ou menos mais ou menos não é certeza olha o tamanho aqui ó eu já ganhei aqui 3mm aqui mais um bocado e por aí vai por isso que ficou bem acopladinha isso é dica aí pra quem quiser acoplar mais acho que tem ido estranha mas pra fazer isso vou ter que virar aqui pra contar pra vocês cuidado aqui com o drive novo pra ele não cair vou virar ela aqui tirar esse estilete senão ele vai grudar né vir aqui com calma é maneiro ela pelo pelo número de de drive ela até que é maneirinho olha olha o que que eu tava dizendo é que eu cortei lá na frente pra acoplar aqui e foi eu tava dizendo galera que eu cortei aqui na frente né pra ela ficar bem acopladinha eu usava só 4 tô usando 6 e ficou no espaço bacana eu uso a a EAP também ó é dele essa aqui essas duas QVS aqui ela é com o reparo do estranho entendeu e essas 4 EAP são original dele aí pra mim usar todas as P400 não ia dar porque porque eu cortei na frente das guias e vamos ver aqui uma diferente uma acoplamento vem aqui assim galera tem uma cola roxa aqui bonita ó é é massa né deixa eu botar aqui a guia em cima pra vocês verem que o drive P400 ele é maior do que a guia tá vendo aqui ó a sobra aqui ó tá vendo aqui tá reto ó ele é maior como eu cortei lá não dava pra botar drive P400 aqui 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 eles são muito 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 mais forte do que os neodímio antigo aqui os antigos do estranho ele não vende mais entendeu não produz se vende é usado aí com a galera mas é bom ele não produz mais se eu botasse as 6 ou apenas quatro dessa ia tocar mais do que essas 6 entendeu que é o modelo novo modelo com plug de fase aqui na frente novo top e é isso aí por isso eu não uso dá pra mim usar assim tipo assim pegava uma pequena botava uma grande aqui uma pequena uma grande aqui uma pequena grande aqui mas ia dar diferença no alinhamento na regulagem entendeu aqui cara ela é muito grande ela é respeite viu drive mas pelo que eu estou sabendo ele vai lançar outro poliamida de neodímio estranho ele vai lançar aí nos próximos meses aí final do ano começo do outro ano ele vai lançar viu galera e se Deus quiser eu compro as as 6 do modelo novo deve ser vindo com essa tampinha de trás tomara que seja um pouco menor pra mim poder botar aqui no meu arranjo né e ficar com o kit estranho atualizado os próximos meses aí ele lança aí ele disse não sei quando mais dá certo acho que eu já falei tudo aqui sobre a comparação sobre porque eu não não vou usar todas da grandona da top da P400 essa aqui é a famosa P400 modelo novo e essas aqui são as antigas neodímio que ele não fabrica mais mas que eu uso porque são muito boas e são o mesmo reparo do estranho entendeu reparo o que muda aqui é o conjunto magnético o tamanho e e o novo plug de fase aqui para dar mais eficiência entendeu é isso aí é isso aí quem são fortes são elas aqui com os reparos dele top mesmo vira ela aqui de novo aqui pra gente tem cuidado pra não cair o bichinho aqui não é para falar nem não cair a bicha quer nem cair viu top demais esse aqui é o novo drive do estranho P400 eu vou ver aqui se eu faço alguma coisinha para usar ele um sistema é já pensou uma bob com um drive desse e um médiozinho pequeno as coisas melhorar por enquanto estamos na correria viu galera é isso aí quem gostou do vídeo se inscreve no canal deixa o like Paridão estranho tem um canal também no youtube vocês estão ligados né vai lá se inscreve no canal do Paridão Estranho ele mostra muita coisa lá interessante que o cara aprende o cara é só assistir lá com atenção que tu aprende muita coisa eu mesmo aprendo muito com os conteúdos dele viu é isso aí se inscreve no canal do charmosinho deixa o like tamo junto galera eu já tinha terminado o vídeo aí eu fui abrir ali os meus pedidos que eu fiz com ele e esse aqui eu não pedi ele eu não pedi mas veio o que é isso dois três quatro cinco cinco conector RCA olha galera que top estranho audio parts eu vou abrir ele aqui porque esse aqui a gente tem que abrir para mostrar né como é que abre com a mão não dá não eu vou abrir ele e mostrar para vocês e já vou ver aqui se ele é top mesmo pela estrutura eu uso da Santo Ângelo mas ele mandou aqui cinco para me trocar tudo é daqui para ali que massa né para abrir um ele é preto né pretinho com com a logomarca aqui bora cadê aqui pegou aqui ah tá com onda o celular de perto a câmera aqui e uma galera olha aqui ó é AP ele tem uma borrachinha aqui atrás ó e é preto não rosqueado deixa eu ver aqui essa parte aqui de ouro essa parte dourada vou tirar essa proteçãozinha aqui não sai não sai não sai calma aí pronto rapaz o bicho que é bem feito quase não sai proteção e aqui é o a parte metálica que recebe o áudio a parte mais parte menos né parte terra gostei e aqui é onde prende o cabo e é isso aí ele mandou aqui uns conector RCA para puxar a mãozinha gostei valeu demais para o Dom Estranho ó eu não tinha nem visto isso aqui mas tá aqui são cinco dá para mim fazer alguma coisa quando eu dar uma reforma eu já peço mais e coloco todos os cabos RCA da EAP é isso aí quem gostou do vídeo e voltou de novo para o vídeo deixou o like e se inscreveu no canal tamo junto valeu tchau 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 tchau